Esta é um demo resumido do sistema PlanPiping. Para maior informação, consultar a plataforma de treinamento de E-Plant. E-PlantPiping é usado para criar um modelo virtual 3D de uma planta, desde especificações de projeto, e daí gerar automaticamente isométricos de tubulação, planos 2D e requisições de materiais. Primeiro, vejamos o módulo de banco de dados. Abrimos a classe de especificação de tubulação A1, como exemplo para mostrar a relação entre especificações e o catálogo de componentes. E-Plant grava as especificações num arquivo formato DBF. Podemos carregar esta tabela aqui ou importá-la desde Excel. Vemos o nome da classe e ao lado o código do componente. Orange de diâmetro primário, orange de diâmetro secundário para reduções. As outras colunas especificam parâmetros associados neste range de diâmetro, como Rating, Schedule, código de extremidade primário e secundário, código de material e outros parâmetros. Para compreender a estrutura das especificações, vejamos os códigos de componentes. Cada componente de PlanPiping é criado a partir de um código definido nesta tabela. O usuário pode criar novos códigos se necessário. Cada código tem associada uma descrição genérica e parâmetros que definem seu comportamento. Vejamos os códigos de materiais. Na primeira coluna, vemos o código e ao lado a descrição associada que é usada nos relatórios. Vejamos agora os códigos de extremidade, que definem que elementos implícitos se geram para cada união. Por exemplo, juntas, parafusos, soldas, etc. E agora vejamos a relação entre as especificações e o catálogo dimensional. Na configuração do projeto, se define a norma dimensional por default. Esta norma é o nome da pasta onde se guardam as tabelas dimensionais desta norma específica. A classe pode definir explicitamente outra norma para cada componente. Abriremos agora a tabela que contém as dimensões entre faces de uma válvula gaveta frangeada. O valor do rating é derivado automaticamente desde as especificações durante a colocação do componente. Vejamos agora como se trabalha no módulo gráfico, aqui mostrado usando ZWCAT. Mas se planta é também compatível com o AutoCAD. Criaremos o modelo de uma bomba, selecionando entre definições paramétricas predefinidas. Selecionamos aqui o tipo básico da bomba. Esta janela de diálogo permite especificar cada parâmetro do equipamento selecionado. Neste menu podemos selecionar também o modelo da bomba. Neste caso, o equipamento define também seus bocais. Podem ser modificados agora ou depois da geração do modelo. Atribuímos agora o nome ou tag que será importado desde os PNIDs do projeto. E para finalizar, definimos o ponto de inserção do equipamento. Com Executar, se gera o equipamento. Podemos consultar qualquer elemento do equipamento por seu nome. Além disso, cada bocal pode ser interrogado usando o mesmo comando disponível para os componentes de tubulação. Os equipamentos podem ser gerados facilmente também de zero. Mostraremos agora como colocar componentes de tubulação e trabalharemos para isso num modelo que contém 120 linhas de tubulação distintas. Podemos ver o tamanho pequeno do arquivo gráfico. Têm sido feitos projetos de vários milhares de linhas de tubulação, utilizando PCs com características modestas. Um resultado que nenhum outro sistema de desenho de plantas pode igualar. Conectaremos uma linha de tubulação a um bocal de um equipamento existente, colocando uma flange Slipon. Dado que selecionamos um bocal, temos que especificar a linha de trabalho. Colocamos agora um segmento de tubo de 100 mm de comprimento. A seleção dos componentes é sempre genérica e suas características, como a classe de especificação e o diâmetro, são derivadas desde a seleção mesma. Continuamos colocando uma redução excêntrica. Agora uma válvula gaveta que será colocada a uma distância prefixada sobre o eixo da tubulação. Dado que é um componente que define um tag, pode importar e validar tags definidos nos PNDs do projeto. O caminho da linha será definido colocando curvas nos cambios de direção. Cada referência pode ser uma distância ou derivada snapeando um ponto de conexão de outro componente, ou um simples SnapDocat. Para finalizar, colocamos automaticamente as flanges e tubos faltantes. Comparando agora a especificação de tubulação no módulo de banco de dados, podemos ver como uma curva de 8 polegadas está especificada e verificar que estes parâmetros são os mesmos da curva colocada no modelo 3D. Veremos agora como gerar um isométrico de tubulação desde o modelo 3D. Primeiro verificamos a conectividade da linha. A conectividade é correta e podemos verificar se esta linha está conectada a outras linhas e bocais de equipamento. Podemos agora extrair o isométrico, que neste caso resultará dividido em duas folhas. Esta é a primeira folha e podemos ver a nota de continuação na segunda folha. Ao contrário de outros sistemas, é plan gera isométricos inteligentes, ou seja, com a mesma informação contida nos modelos 3D. É sempre possível agregar novas notas, por exemplo, a elevação BOP e reconstruir qualquer informação adicional, como a lista de materiais, onde, por exemplo, estamos trocando o comprimento dos tubos desde spools a total. O mesmo formato do MTO pode ser trocado facilmente, agregando, por exemplo, um código de material do cliente. Para gerar planos 2D, temos que atachar os modelos 3D como XREF e criar vistas com este comando. Cada vista tem associado um prisma que limita o volume a processar. Defina o viewport correspondente no espaço de papel e determina o que fazer. Os elementos de projeção conservam os dados do modelo 3D e podem ser dimensionados e anotados no espaço de papel. Há outras opções disponíveis, como as notas automáticas, atualizar as notas se os modelos 3Ds cambiaram e modificar o formato das notas. Para finalizar, veremos como gerar relatórios de materiais desde o módulo de banco de dados. Cada dado utiliza uma tabela específica onde são consolidados todos os modelos 3D. Esta é a tabela de tubulação. Desde a opção Relatórios se acede a diferentes formatos já definidos. Cada relatório pode ser gerado a um arquivo de texto ou a um arquivo GCLS, como veremos em nosso exemplo. Podemos também modificar seu formato e visualizar uma vista prévia. E agora geramos o relatório. Com a mesma lógica, podemos gerar a lista de líneas, a lista de equipamentos, a lista de bocais e de todos os dados de referência. Muitos mais detalhes se encontram online na plataforma de treinamento sem custo. Muitos mais detalhes se encontram online na plataforma de treinamento sem custo.